O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, expressou a sua responsabilidade por todas as ações tomadas durante as últimas administrações do clube, especialmente no que diz respeito ao futebol. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Em uma entrevista exclusiva, o líder alvinegro enfatizou as conquistas positivas alcançadas pelo Timão nos últimos anos e salientou que, quando assumiu a presidência, a sua principal missão era cuidar da parte financeira do Corinthians. O Corinthians anteriormente, Duílio ocupou cargos de diretor cultural e diretor adjunto a partir de 2011, durante o mandato de Roberto de Andrade como presidente. Ele permaneceu nessa posição até 2014. Após um período afastado, ele assumiu o cargo de diretor de futebol, atuando como braço direito de André Sanches até o final de 2020. Entre as questões financeiras que o Corinthians está buscando solucionar, destacam-se as dívidas com os jogadores que passaram pelo clube, incluindo um possível impedimento de transferências, como no caso do jogador Bozzelli, além de pendências com empresários e atrasos de pagamentos relacionados à compra de jogadores. Desde a campanha eleitoral, Duílio sempre deixou claro que o seu principal objetivo seria reequilibrar as finanças do Timão. E aí, Fiel, o que você está achando da administração do presidente Duílio Monteiro Alves à frente do Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!